E aí pessoal, bom dia, beleza? Tá com essa filha nova aí, toda no estilo, combinando óculos com chinelo, com saia Vai Fabi Só pagar imposto e pagar dívida em São Paulo não vira Só cobrança, só sabe? Mas São Paulo funciona diferente Aqui o cara trabalhou, ele trabalhou, recebeu Não tem esse negócio, sabe, de pegar e... O cara trabalha um ano na sua empresa Ele sai, ele quer metade da empresa de indenização Existe isso Que é diferente Que você trabalha Que você trabalha e você recebe o que você trabalhou Entendeu? Não tem INSS, não tem essas leis que tem no Brasil Entendeu? Não, pega não Que não ele vai comprar tudo isso depois Não, fica cansado, gente Esquece Vamos pegar um almoço aqui agora Essa fila aqui do almoço Pega essa filinha aí, Xuxa Eu vou lá no banheiro enquanto isso Pega pra mim um franguinho 120, tá bom? Ouviu? Vamos lá no banheiro Vamos lá no banheiro